Sério mesmo, cê quer que eu faça? Pra caralho, velho! Olha lá Olha lá quem vem Olha lá que virando esquina Vem Diego, conta da alegria Festejando Com a lua em seus olhos Roupas de água marinha E seu jeito de malandro E com magia e pura alma Ele chega com a dança Possuído pelo ritmo ragatanga E o DJ que já conhece Toca o som da meia-noite Pra Diego, a canção mais desejada Ele dança, ele curte Ele canta Não é por acaso que encontro todo dia Por donde vai caminando Diego tem sua magia e essa alegria Pra safar e a prosigna E com magia e pura alma Ele chega com a dança Possuído pelo ritmo agatanga E o DJ que já conhece Toca o lino de la doce Para Diego, a canção mais desejada Ele dança, ele dança, ele curte Ele dança, ele dança Ele dança, ele dança E quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Foi 500 reais E foi mesmo Ele dança, ele dança, ele dança 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 Ele dança, ele dança